Agora vamos dar um pulinho em Blumenau. Blumenau, as estratégias de campanha para o segundo turno já estão priorizando os candidatos Jean Cuman e Napoleão Bernardes. Eles estão focados nessas estratégias. Lá é o PSD versus PSDB. O primeiro dia após a eleição foi de muito trabalho. Jean Cuman do PSD se reuniu logo cedo com a equipe. Napoleão Bernardes do PSDB fez algumas visitas na comunidade. Essa vai ser a segunda eleição consecutiva que Jean Cuman e Napoleão Bernardes vão disputar o segundo turno. E os próximos dias vão ser de trabalho redobrado para os dois. Afinal eles precisam conquistar o voto daqueles eleitores que até então estavam com os outros três candidatos. Jean Cuman já adiantou que vai conversar com outros partidos. Com todos os candidatos, com todos aqueles que fizeram o primeiro turno, nós vamos conversar, vamos dialogar e vamos buscar a construção de uma grande aliança para o bem de Blumenau. Já Napoleão Bernardes diz que ainda não discutiu com a coligação se haverá outras alianças. O voto do segundo turno por parte da população é um voto livre, é um voto consciente e o meu desejo é alcançar os eleitores através das propostas, através da prestação de contas do que foi realizado em relação ao governo. Olha lá em Blumenau a história se repete. A gente viu aí na reportagem, né? Antes Napoleão Bernardes era novidade na eleição passada, né? Ele era renovação contra Jean Cuman. Hoje não é mais. O índice de rejeição do prefeito é alto. Mas conseguiu uma vitória no primeiro turno, uma vitória expressiva, com 16 mil votos na frente de Cuman. Mostra que a campanha do deputado Jean Cuman não decolou e que também não havia uma terceira via nessa disputa, terceira via, digamos, confiável, que foi Napoleão na vez passada. Mas o que mantém a eleição em aberto na cidade da Oktoberfest é o alto índice de brancos e nulos, coisa de 29 mil. E é esse o eleitor que os dois candidatos terão que focar. Embora difícil, já que esse eleitor optou anteriormente por destruir o voto. Napoleão tem a vantagem de ter elegido em sua coligação dez vereadores. Jean ficou com quatro. Ponto a favor do Tucano. Na verdade, os dois representam o mesmo. Se pensando bem, os dois ali é a mesma coisa. Se Jean quer realmente desalojar Napoleão da prefeitura, terá que mostrar ser diferente.